Fala rapaziada, sou Brana e Mariano Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, seguinte mano, agora tá sendo um momento Bem triste mano, bem triste pra mim Porque sinceramente Eu não sei se eu vou aguentar de saudade Olha isso aqui Eu vou ficar com saudade de você Lívia Nossa, ela nem falou nada Será que ela não vai sentir saudade de mim? Você não vai ficar com saudade de o Dindo Lívia? Ah, então tá bom, então toca aqui Agora sim, volta sem ver Aê! Ó, antes de a gente ir embora A gente vai fazer as coisas mais divertidas Que a gente pode fazer, tá bom? Então ó, vou te dar o balão pra você levar E todo lugar que a gente for Você vai levar esse balão pra você, tá bom? Tá bom Então primeiro a gente vai passar Num fast food, o que você acha? Eu acho muito bom Você acha muito bom? Você sabe o que é fast food? Sei O que é fast food? É isso aí Eu acho que ela bugou Eu também Fast food é uma loja que vende Comidas gostosas Ai, eu amo Você ama? Ó, tem hambúrguer Tem sorvete Tem milkshake O que você quer comer? Pode ser pizza Pode ser pizza? A única coisa que não tem A única coisa que não tem Porque o fast food que a gente vai Não é de pizza A gente vai num fast food de hambúrguer E justamente ela escolheu pizza, mano Lívia, lá tem hambúrguer Batata frita Tem nuggets Você quer? Quanto você quer? Batatinha Batatinha Batata frita Gostei Amor, por que tem uma vassoura ali do nada? Ah, que tinha um bicho aqui dentro Aí você usou a vassoura pra tirar o bicho? Entendi Mas enfim, rapaziada Hoje é um momento triste Porque a gente vai levar a Lívia embora Pra casa dela Exatamente A Lívia está indo embora Pra casa dela Não é, Lívia? É E não vai voltar Né? Agora ela tá indo embora Amor Sério Eu tô chateado, velho Inclusive, não é a mala dela Nossa, com mala gigante Que isso, você trouxe um monte de coisa Dá pra você dormir aqui Você não quer dormir aqui? Quer? Meu Deus, ela queria dormir aqui Só que, gente, explicando A mãe, ela não pode Porque ela tem aula É verdade E aqui, minha casa Não é perto da escola dela, entendeu? A casa da mãe dela Que é perto da escola dela Então a gente tem que Levar ela embora Pra casa E esse é um momento triste, mano Porque, tipo A gente não sabe Quando mais ela vai voltar Sabe? Ela só vai E a gente não sabe Quando ela vai voltar Isso é Pai é, inclusive, com vocês, né? Porque vocês também Ficam loucos pra ver vídeo Com a Lívia aqui Então Fala o seguinte, ó Se vocês deixarem bastante like Lívia, vamos fazer um trato aqui Se a galera deixar bastante like no vídeo Você volta? Sabe onde a gente pode ir? A gente pode ir no zoológico O que você acha? Eu acho muito bom Eu acho muito bom É bom que a Lívia é uma menininha De poucas palavras, né? Ela é de poucas palavras Ela nem fala muito Mas, enfim Gente, então é isso Vamos levar ela embora Mas antes dela ir embora pra casa Antes dela chegar em casa A gente vai passar em vários lugares Pra ela se sentir que tá divertido E, assim Esquecer o fato de que ela tá indo embora agora E não vai voltar mais Olha só Ela tá preparada Ela tá preparada carregando a malinha gigantesca dela Pra ir embora Vambora, né, velho? É isso Vou mostrar pra vocês aqui Todo esse processo de levar ela embora Rapaziada, chegamos aqui no fast food Olha só, né, Lívia? Olha, Lívia, que é quem aí? Olha o tanto de brinquedo Qual que você gosta mais? Da Bela Essa princesa? Essa é a Bela? E essa outra aqui do lado? Assim dela é ela Ah, sim, dela é ela Eu não sei o nome dessa, não Você não sabe o nome dessa outra, não? É Essa aqui, ó Eu acho que ela é a Jaqueline Jaqueline? Jaqueline, é o nome dela Não é isso, não Essa aqui Essa aqui é a Clara É a princesa da Princesa e o Sock É verdade Essa é a princesa da Princesa e o Sock Só que eu esqueci o nome dela Moana Ah, não, não é Moana, não Tava escrito ele doado Moana Achei que era Moana Mas não, acho que é Ah, é a Tiana Essa aqui, ó, Tiana 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 Vamos lá comer, vem Vamos lá comer Qualquer coisa a gente pega um brinquedinho Eu escolhi o brinquedinho da Féria Da Bela Féria Você vai escolher o brinquedinho da Bela Féria? É Olha, Lilia Calma, Lilia, eu tento mostrar pra vocês, gente Ali fora tem um parquinho, tá vendo? Só que eu não sei se tá podendo usar, não Tem até uma criança ali, mas É, tem um parquinho do lado daqui Mas eu não sei se tá podendo usar, velho Eu não sei se tá podendo Vão evitar, né? Vão evitar Eu adoro esse parquinho aqui Eu adoro, ó Você adora ele? É Mas você nunca foi nele? É Tá esperando o nosso pedido? Tô esperando Daqui a pouquinho o nosso pedido vai chegar A Lilia vai comer batata frita Do jeito que ela pediu, Lilia Você vai ficar com saudade de passear com a Dinda e com a Dinda? Vai? Sim E que dia que você vai voltar? Não sei Ela não sabe E eu também não Mas pelo menos o último dia dela com a gente Tem que ser o mais divertido possível Gente, olha só Chegou aqui o hambúrguer dela Tá quentinho? Tá quentinho Abre aí pra você comer Ó, esse é o meu Olha a diferença Minha batata, meu hambúrguer Esse é o da Natália A batata, o hambúrguer dela O refri O refri E deixa eu ver Nossa senhora, ela já tá comendo E ketchup Ketchup? Hum, ketchup é gostoso Tá gostoso, Lilia? Gostoso Então ela nem fala Eu só quero usar a batata Eu tô com a batata Eu tô com a batata Pode pegar, filha, Tom Pode pegar a batatinha, Tom Eu vou ficar bem afirada Ó, botando até no ketchup, ó Acabou de chegar, Lilia Aí, ó Sua batata Essa é toda sua Pode comer, viu? Rapaziada Acabamos de comer E olha que absurdo Absurdo assim Eu estou triste Mas é engraçado Olha isso Eu pedi o hambúrguer pra Lilia Olha o tiquinho que ela comeu, mano Lilia Por que você comeu só esse pouquinho? Mas porque Eu fiquei cansadinha Ficou cansadinha? Você tá cheia? Eu tô cheia Ah, ela comeu toda a batata frita Toda Mas o hambúrguer mesmo ficou quente Esse hambúrguer foi tão caro Por que você não comeu? É, rapaziada Eu podia ter comprado só a batata pra ela Mas eu resolvi comprar hambúrguer também Achando que ela ia comer E pelo visto não comeu não A barriga dela é pequena A gente não tem como Só couve a batata mesmo E o refrigerante com ketchup Quer dizer É batata com ketchup e o refrigerante Mas tá tudo bem Tá, Lilia? A gente vai levar pra casa E aí depois você come Tá bom? Tá bom Você vai cortar também Ou também dividir também? Pode cortar também É verdade Pode cortar também pra você dividir Eu vou dividir em quarto Quarto, exatamente Boa A gente vai cortar então pra você dividir Tá bom? Tô vendo E eu acho que agora chegou o momento Que a gente não queria Qual? Ah O momento de levar ele embora Lívia Esse é o momento que você vai embora pra casa agora Agora a gente vai direto pra sua casa Tá bom? Eu acho que essa é o brinquedo mesmo Gente, tô indo embora com a Lívia agora Né, Lívia? Lívia Você gostou de dar um passeio com o Dindo? Você pisou na pedra do nada? Ó, seu hambúrguer tá aqui guardadinho pra você levar pra casa, tá bom? Você vai querer voltar aqui na casa do Dindo? Sim Ah, então fechou Então agora vamos só esperar a Dinda Que ela tá só resolvendo o negócio lá E aí a gente volta, tá bom? Gente, olha só Mostra a Lívia A gente tá indo embora Tadinha Ela não queria ir embora Veio a carinha dela Mas tudo bem, né, gente? Faz parte Tem que levar ela embora E tem uma surpresa Não pode ouvir, amor Que eu vou falar Só fala mais e eu mostro Ela não sabe Mas olha isso, gente É Exatamente Só que Só quando ela chegar em casa Pô, meu Deus Enfim, gente Ela não tá nem respondendo Acho que ela Acho que ela não gostou muito tão Mas O bando quando chegar Vai ter uma bela de uma surpresa Amaziada Liguei o flash aqui Pra vocês verem Olha quem que acabou de dormir Aqui quando a gente chegou Ih, tá acordando agora Ei, Lívia Acordou? Eita, não acordou não, gente Dormiu, tadinho Ô, meu Deus do céu Nós chegamos já Na casa dela Pra deixar ela ir agora, né? Não sei se ela vai estar acordada Quando a gente deixar O certo era entregar agora O brinquedinho pra ela, né? Que ela queria Da princesa Mas eu acho que eu vou entregar Pra mãe dela E vou deixar o brinquedinho Pra quando ela acordar Ela entregar Eu queria entregar, né, velho Pra ver a reação dela Ao vivo Meu Deus, meu chinelo caiu Voltou Eu acho que seria mais legal Ver a reação dela ao vivo Mas Como ela tá dormindo Eu não sei se ela vai acordar Eu vou entregar pra mãe dela E falar pra mãe dela Entregar pra ela Quando ela acordar, né? Vou tentar carregar ela aqui agora Pra levar ela pra lá Vai ser difícil Deixa eu colocar o brinquedo dela No bolso Ligamos Cuidado Rapaziada Rapaziada Um beijo e tchau Tchau, 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 tchau. Obrigado.